O que Magione fez? Magione criou dois bancos de alimentos, um em parceria com os agricultores, outro com o Ceagesp. Os dois juntos doam mensalmente mais de 100 toneladas de alimentos para a população mais pobre. O que Magione vai fazer? Magione vai criar o terceiro banco de alimentos para dobrar as doações. Esse é Magione, o prefeito da parceria.